Por que você pensa, pô André, estou começando a jogar agora, 2.000 de rating, isso é possível mesmo? É possível. Então, eu já tive aluno que tinha 1.200, 1.300 e bateu os 2.000. Claro que é um ano de treino, é um bom tempo de treino, não vai ser do dia para a noite, porque xadrez é algo que você precisa trabalhar consistentemente, cada pessoa tem o seu nível, tem a sua aptidão de jogo, não é algo que você... Algumas pessoas não tem mais facilidade, outras não tem mais dificuldade. Por exemplo, tem gente que tem facilidade com línguas, facilidade com inglês, com matemática, tem gente que tem facilidade em dançar, tem gente que é bom em futebol, nem todo mundo é o Neymar, galera. Então, xadrez também tem um pouco de aptidão. Mas eu vi que mesmo com pouco tempo, mas fazendo um treinamento correto, é possível alcançar o 2.000 de rating. Vou pegar aqui duas posições, que eu acho muito instrutivas no tema que eu passei aqui na segunda parte, que é sobre a questão de você ter peças penduradas. Dá uma olhada nessa posição aqui. Jogam as brancas. O que acontece? A primeira coisa que você tem que perceber é que você tem peças sem defesa das pretas. E a galera que está no chat, quer uma peça sem defesa das pretas? Manda aí para mim no chat, qual peça está sem defesa? Isso aqui você tem que bater o olho e perceber. Quanto mais rápido você for nisso, melhor. Isso é uma água, enquanto vocês dizem a peça sem defesa. Opa, boa noite grande de mal do meu aluno. Quando você bate o olho nessa posição, rapidamente você tem que perceber que o bispo de C5 está sem defesa. Bater o olho tem que perceber isso, galera. Quanto mais rápido vocês forem nisso, melhor. E aí o que acontece? Nesse tipo de posição, você tem que pensar. Pô, não dá para eu capturar esse bispo imediatamente. Mas dá para pensar se eu não tenho um lance aqui de dama, cheque, atacando o bispo e atacando o rei. Aí o que você faz? Isso aqui já é uma introdução do pensamento lógico, algo que eu faço com os alunos. Eu quero fazer dama D5. O que me impede? Ah, se eu fizer dama D5, o cavalo captura. Então o que eu posso fazer? Eu posso capturar o cavalo primeiro e depois jogar dama D5. E agora eu ataco o rei e ataco o bispo. Por exemplo, nessa posição, eu vou mostrar duas continuações possíveis. Uma é jogar rei H8 e eu capturo aqui em C5. Aí eu tenho que te perguntar, André, mas o que acontece se ele tomar agora aqui em D2, né? Está atacando nossa torre. Eu vou lá e capturo a torre dele dando mate. Agora vamos pegar o outro cenário aqui. Vamos supor que ao invés de tirar o rei, ele jogasse o lance em torre F7. Porque agora depois que se captura, ele pode tomar aqui em D2. E parece que eu estou perdendo a minha torre nessa posição. Mas tem uma defesa aqui bem interessante. E já que a vez é das brancas, nas brancas tem a possibilidade. Joga o lance e dama C3. E aqui defende tudo. Defende a torre aqui embaixo. E a dama está defendida pelo cavalo. E mesmo que, sei lá, ele joga um cheque, você tira o rei. E agora ele tem uma pequena complicação aqui. Porque a dama está ficando presa. E aí só as brancas tirarem o cavalo da posição. Que vai até ganhar essa dama futuramente. Esse aqui é um exercício bem legal. É um exercício para você começar a valorizar quando tem peça sem defesa no tabuleiro. Vou pegar um outro caso aqui também. Para você ver como o tema que eu estou passando para vocês é bem interessante. Olha essa posição aqui. Novamente. Primeira coisa quando você pega uma posição, você pode começar a olhar peça sem defesa. E se você... Ah, André, estou com pouco tempo na partida, não estou conseguindo fazer isso. Beleza. Terminou de jogar essa partida, volta a analisar ela e vai fazendo esse exercício. Quanto mais você fizer isso, mais rápido você vai perceber as peças sem defesa na posição. E quanto mais você fazer aquele exercício de visão que eu pedi, mais rápido você vai perceber. Aqui, rapidamente, a dama e essa torre estão sem defesa. Rapidamente, ela tem que bater o olho e ver que essas duas estão sem defesa. Quanto melhor vocês forem nisso, mais vocês vão aproveitar essa fase aí, até os 1500, ganhando partida sim. Não estou dizendo que só isso vai ganhar partida, mas vai te ajudar a ganhar muitas e vai ajudar que você não perca partidas por isso. E que nessa posição tem um lance bem legal, que eu julgo a dama, cheque, recaptura e cheque. E agora, quando o rei sai, captura a dama e as brancas aqui tem uma vantagem bem grande na posição. Agora, deu uma dama aí, em troca de um cavalo, né? Fazer isso bem interessante também. Não é um exercício tão fácil isso aqui, mas é um exercício interessante para você perceber que as peças sem defesa te dão um alerta na posição. Tanto para capturar imediatamente, como eu mostrei no começo da live, ou talvez por meios de tática. Na tática, no xadrez é quando você faz uma sequência de lances forçados para conseguir algo positivo no final.